Atenção, atenção, notícia chegando agora, de última hora, um homem foi baleado na cabeça do bairro Angelim, região sul da capital Terezina. Mas vamos ao vivo, hein? Vamos ao vivo com o repórter fazendeiro Miguel Mendes aparecendo pra gente agora, tudo ao vivo, aconteceu agora. Miguel, ótima noite pra você, trabalhando nesse feriado com a missão de levar a informação, a notícia, pra um público telespectador. Mas o que você nos conta desse fato que acabou de acontecer aí no bairro Angelim, na Zona Sul? Boa noite, Miguel, é você. Pois é, Chico Filho, a todos que acompanham a TV Antena 10, nós estamos aqui na Zona Sul, nesse momento, movimentação muito grande aqui no bairro Angelim. Muitos populares, mas principalmente agora, do SAMU, também da Polícia Militar, Guarda Civil e a pessoa que foi atingida com um tiro na cabeça. Nesse momento, o resgate do SAMU vai fazer o encaminhamento dele pra um hospital de Gerson de Terezina, o HUT. Olha, os procedimentos, as imagens, nós estamos mostrando aí, imagens exclusivas da TV Antena 10 a respeito deste caso. Um homem conhecido como Misael foi atingido com vários tiros na cabeça. A polícia trabalha agora em torno de informações. A gente está mostrando imagens, nesse momento aí, olha, do atendimento que foi feito a ele. A equipe de paramédicos aqui do SAMU, atentos aí, fazendo todo o procedimento que nós estamos mostrando. Você está vendo aí, realmente, essa situação, olha. E o local onde ele foi atingido foi esse bar. Nesse momento aqui, a ambulância sai, olha, com muita rapidez. E aí, o sangue, né, aonde esse rapaz foi atingido. As informações preliminares é que ele chegou pra jogar baralho, quando foi surpreendido por pessoas que um homem que chegou e atirou contra ele, caiu nesse local, né. E, após o atendimento, agora também está sendo feito todo o levantamento. As pessoas aqui, assustadas, ainda adiante do que aconteceu. Aqui a polícia militar, também os outros policiais também presentes no local. Vamos buscar informações a respeito, a respeito do que aconteceu aqui, olha. Algumas pessoas conversando e, diante do que aconteceu, saber aqui dos policiais também, que possam falar conosco aqui. Comandante, vou pegar aqui a palavra do comandante. O senhor pode dar uma palavrinha ali, o tenente Carlos, né? O subtenente Carlos a respeito do que aconteceu. Ele está só checando a última informação, mas os policiais já estão presentes, isolados para todo o perímetro aqui do bairro Angelim, em torno das informações que possam ajudar a esclarecer esse caso, né. Portanto, um homem atingido aqui com disparos de arma de fogo na cabeça, já socorrido e agora o trabalho da polícia é tentar fazer o esclarecimento deste caso. Aqui as viaturas estão em deslocamento. Um caso realmente que chamou atenção nesse feriado de hoje, diante do que aconteceu, né. Vamos ver se o comandante aqui pode falar com a gente aqui, ele está prestando umas informações ali. A princípio, as informações que os senhores têm a respeito desse caso aqui. O senhor pode dar alguma informação, por favor? O rapaz foi atingido, né, com disparos de arma de fogo. E a gente está no local aqui, ele já foi para o HUT, e a gente vai, a viatura foi ver informações, como é que está a situação do rapaz. Comandante, as informações é que ele poderia estar chegando nesse bar, né? Nesse bar, e chegou um rapaz e efetou o disparo contra a vida do indivíduo. E essa pessoa que fez o disparo estava sozinha ou estava perto? Tem alguma informação nesse sentido? A informação é que ele estava só, né, mas aí só é informações. A gente vai checar e repassar para o CPU. Agradecemos as informações, trabalho dos policiais aqui do grupamento RONI. Mais uma vez, a gente ressalta. Olha como é que está aqui a rua. Você, Chico Filho, a todos os telespectadores da TV Tana 10. Muitos policiais, muitos populares. O local realmente já sendo saturado aqui em termos de busca por informações. Busca realmente que chegue até o criminoso, que possa chegar também a esses moradores que estão aqui no bairro Angelim. Chega aqui, Rivaldo, mais uma vez, as imagens aqui do Rivaldo Lima, né? Diante do caso aqui, ó, algumas pessoas conversam. Eu chego aqui e, olha aqui, tem pessoas também e algumas olhando o local, aonde aconteceu essa tentativa de homicídio, né? Esse rapaz, conhecido como Misael, já tem alguns antecedentes criminais, segundo informações, né? Buscar também informações, se tem parentes aqui no local, né? São parentes da vítima, seriam? Quer dar alguma informação? Conhecia ele? Não, não, não. Conheço não. Portanto, porque as pessoas estão agora aqui paradas, né? Esperando aqui buscar também informações a respeito do que aconteceu, Chico. Portanto, a nossa equipe conseguiu mostrar o flagrante, né? Do momento em que o SAMU fez o resgate dele, estado gravíssimo, né? Caminhado a HUT. Estava nesse bar. Chegou para fazer o jogo de cartas. E o detalhe aqui, chega aqui novamente, Rivaldo. Por favor, chega aqui, ó, no local, aonde tem cartas, ainda que, ó, jogo de baralho, né? Que a gente chama de cartas, aonde se encontrava aqui a situação, né? E justamente as pessoas estavam aqui jogando, né? Tem o Sangue, a Marques, tem algumas pessoas aqui no bar, tem uma mesa de sinuca, né? E algumas pessoas conversando ainda diante desse crime. Mais uma vez a gente ressalta, né? No bairro Angelim, zona sul de Teresina. Uma tentativa de execução contra esse homem conhecido como Misael. Tiro na cabeça, logo depois, a pessoa que afetuou o disparo, saiu. Em via pública, andando, livremente, né? Depois sumiu. Agora a polícia busca informações desse suposto criminoso. A gente retorna com vocês, Chico Filho. Ok, Miguel. Muito obrigado pelas informações. Infelizmente, um feriado, já no final do dia, no começo da noite, que não termina bem, pelo menos para essas pessoas que moram nessa região, que estão vivenciando esta situação aí na região do Angelim, na zona sul da capital Teresina. Você viu que passina lá? O sangue no chão, as cartas de baralho. O rapaz chegou lá para jogar lá um baralho, acabou sendo atingido com disparo de arma de fogo na cabeça. Olha só.